Deputado Jefferson, demais deputados e deputadas e aqui os nossos servidores, trabalhadores das empresas públicas que acompanham esse debate e pela TV Assembleia Hoje de manhã foi muito rica a audiência pública que tivemos A fala dos pequenos agricultores, a fala de vereadores e vereadoras, vice-prefeitos Enfim, a manifestação da sociedade gaúcha de todos os cantos desse Estado E nenhuma daquelas falas, a não ser de um arrozeiro que com nenhuma consistência disse que se fosse a CE nós estaríamos no caos, nenhuma das outras falas criticou a CE As críticas, paparico, todas foram voltadas para a parte já privatizada da distribuição da energia elétrica nesse Estado E são críticas de várias ordens Muito graves Desde o fato de não haver o serviço adequado O fato de não haver manutenção De não haver investimento De não haver reparos De os reparos e reconstituição de redes demorarem muito E por outro lado, senhores e senhoras Não adianta reclamar para o governo do Estado A impotência da nossa agricultura familiar, do pequeno agricultor da zona rural em especial Mas também da área urbana, porque há queixas, a audiência pública aqui no Vale das Hortências No Vale Rico, nas cidades que tem uma cultura e um PIB enorme De que a RGE não atende o serviço ao contento, não faz sequer ligações Muito bem, esta queixa toda não pode ser dirigida ao governo do Estado A fala era, cadê a ANEL? Por que a ANEL não fiscaliza? Então, há uma irresponsabilidade dos gestores E uma impotência dos cidadãos nesse Estado do Rio Grande do Sul Referente à parte que privatizaram E eu questionava lá e questiono aqui Qual é o estudo, qual é a convicção do governador Eduardo Leite De que há que se privatizar o restante da CE Será que ele escutou o povo gaúcho na campanha eleitoral Nesses 100 dias, sobre a sua opinião Já que ele quer suprimir a possibilidade do plebiscito Que seria uma escuta fundamental Supondo, supondo que o governo quer melhorar o serviço que presta Certo, deputado Edgar? Supondo isso No entanto, Eduardo Leite diz que o problema é caixa É financeiro Não importa se ele vai submeter completamente o Estado do Rio Grande do Sul A um serviço prestado de má qualidade E postura arrogante Porque a RGE ainda disse O presidente ou o representante Que não ia dar mais explicações ali no final Quando nós questionamos Se iam voltar os atendimentos diretos Postos de atendimento Qual era o nível de percentual de investimento Se ele estava recebendo mais multa E se as multas não importavam Porque há anel E aí eu quero parabenizar os nossos servidores Que fazem essa análise Se trouxeram dados dessa tal de anel Que é impotente Que é criticada pelos deputados Que não age Que recebe um recurso enorme A anel tem Pela fala do Ministério Público Hoje pela manhã Ministério Público A avaliação e os dados Que demonstram que em 10 anos A RGE não cumpriu as cláusulas do contrato No que diz respeito a investimento Do atendimento da população 10 anos seguidos Nenhum dos anos ela cumpriu as cláusulas Portanto ela deve levar multa E não faz o serviço E não cumpre o atendimento do contrato Já é caso de suspensão E de reversão da concessão E o que está se fazendo Nessa Assembleia Legislativa Diante disso tudo Referendar um governador Que de costas para esse apelo Para essa realidade De costas para isso Quero ampliar essa privatização E mais Que é retirar a cláusula do monopólio Portanto poderá ser uma avaliação Com essa incompetente empresa Muito criticada Na manhã de hoje E portanto Esse é o debate Não é o fato só de supressão De democracia É o fato de que não há base técnica Não há base social Não há avaliação Do que se fez nos últimos 22 anos Para dizer que este é um bom caminho E é este caminho que nós vamos dar Para o Estado do Rio Grande do Sul Deputado Jefferson Por isso nós vamos votar contra E vamos batalhar até o último momento Para exigir a possibilidade Da participação Da sociedade gaúcha Ou nós não somos responsáveis Por garantir um bom serviço O desenvolvimento do Estado Não está Trancado por causa disso E dados importantes E dados importantes eu concluo Que foi falado ali Não foi contestado A CE Socorro E a RGE E várias situações Depois de acontecer temporais Lá o investimento Para a GM E para cá Quem fez foi a CE O representante da CE Afirmou que a CE Investiu Nos últimos 3 anos 700 e tantos milhões E tem 400 milhões Para o ano que vem Vai muito bem a CE Dentro da complexidade da empresa Por que vender a governadora Eduardo Leite Pergunte ao povo gaúcho Não Porque patrimônio público É de todos